Abertura Pelo menos a gente não foi atendido por um caio A gente fez um vaca-tenho Vai, começa a bater Podemos voar nessas criaturas até a leite, talvez não Onde está o meu trono? Eu não vou voar nessas criaturas Peter Quill, permita-me atacar esse estudo Eles estão voando só todo o rato Ai, uma vez que eu já salvei a sua pele Eles estão voando só na nossa direção, Peter Quill E agora, Peter? Atenção! Esses bichos têm sido únicos que sempre vão lançar Atenção! Groot, esfolha eles! Ataquem! Cuidado com os perros! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A única coisa pior que eu fiz isso é isso! Fua a dor! Estou para destruir! Eu estou tão imitível de tirar a decisão! Eu estou com saudades da gelanteia, né? Aí, Will! Quer ver um bolo de artifício? Prefiro um golpe dessa coisa! Chega, criaturas! Quero ver um monte! É, eu também estou meio confuso. Onde é que a gente está? Olhe em volta! Tem que ter um caminho em algum lugar! O que é isso? Por que você acha que é por aqui? Essas estátuas não vieram andando! Alguém carregou elas pra cá! Quem foi? E com qual propósito? Ué, você não era o especialista em lei de Hellbender? Nos panfletos não havia nada sobre estátuas! Então Gamora, eu acho que com certeza é pra cá! Cinquenta unidades que não é! Ele não tem cinquenta unidades! Sem chance de estarmos quase chegando! Ainda falta meio planeta pra andar! Lady Hellbender atravessaria esta selva com sete passos! Claro que poderia! Ou ela voaria sobre as montanhas! Ah! Agora ela voa? Prático! Alguns desses boatos sobre Lady Hellbender são... duvidosos! Pois é, nem me fale! Mais ou menos duvidosos do que a sua habilidade como piloto, Peter Guell! Agora ele te pegou! E aí? Quer que seja? Aび que seja! Abre um caminho pra gente! Dizem que Lady Hellbender sente cada vez que você corta um pedaço da selva dela! Uau, um bombardeiro da Nova. Não vejo um desde os tempos da guerra. Lembro que era preciso uma dúzia de naves para derrubar um desses. Uma dúzia de naves. Ou um infiltrado original. Vou aceitar isso como um elogio. Ainda sem sinal da fortaleza? Nadinha. Esse é mesmo o caminho certo? Sim. Pararam? Por que motivo? Não. Só acho que outra pessoa devia atravessar a primeira postura da morte. Eu e o Kutio somos as mercadorias. Só um de vocês é a mercadoria. Plano A e plano B. Alô? Alguém mais acha que está na hora de ir? O Kutio disse que não. Vai dar tudo certo. É só não olhar para baixo. Não mesmo, Fly. Vai logo. Não, vai logo você. Alguém vai logo. Não são os líderes que vão na frente? Não se for perigoso. Afinal, preciso da cobertura para vocês. Eu sei. Está tudo bem, viu? Totalmente seguro. Está bom. Nem pense em me empurrar assassina. Existem tantas formas melhores de matar alguém. Com calma. Com calma. Que barco é? Não vou para mim. Seria indica o uso. O Grote disse que tem algo lá embaixo. Onde consta? Não importa. Claro que importa. De todo jeito, aqui é indestável. Vamos indo. Aham, eu também vi. Peter, pula! Peter! É um reflexo. De nada. Não se acostume. Peter, pula! Não estamos sozinhos. Ah, peguei. Ah, pessoal. Alguém sabe o que é isso? Monstro! Ah! Usa aquelas formas espertas! Existe algo desse planeta que não queira nos matar! Nesse mundo, é cada monstro possível! Eu sabia que tinha uma coisa espreitando a gente! Agulou pra caramba! Eu não consegui nem tivesse sentido os meus disparos! A couraça do monstro não te estende até o... Opa! Seu cadáver vai alimentar as suas próprias presas! O que é isso se não tivermos matá-los todas? Eu já conselho dessa encomenda de munição! Deixa comigo! O que é isso? Obrigado, ele é dano sério! Vamos, meu irmão! O que acabou, mano? O exterior encorajado da guerra não pode ser rompido! Enche-se-me! Vamos acabar com isso! Vamos bater onde vai! Eu não quero ter subido por uma lua tinta! Somos nós que vamos comer hoje! Só falta uma era! Vamos! Criatura covarde! Termine a batalha! Ah, o troncodinho tá fugindo! Sem o rabo entre as pernas... Acho que devemos ir até lá, terminar o serviço! Já te disseram que é assustadora? Sim! Olha só, é óbvio que tem uma saída lá em cima! E é exatamente disso que precisamos! Além disso, a gente vai poder ver aonde precisa ir! Decidido! Vamos escalar e chegar ao rabo! Ah, tudo bem! Como a gente vai ver? Boa pergunta! Primeiro uma nave da Resistência, agora uma da Trofa Nova! Falta só mais uma no bingo da Guerra Galáctica! Isso pode ter sido um ponto de organização pra repelir o Estital! Talvez sua máscara mágica possa nos roubar nessa busca infrutífera, Peter! Quer parar de chamar assim? Por que será que tanta gente brigou aqui? Talvez não tenham brigado! As naves podem ter sido derrubadas pelas tempestades! Acham que isso aqui era uma base secreta? Pode ser! No meio do nada, superfície inóspita, as tempestades impedem detecção! Aê, Quill! Que tal escanear essa belezinha? Boa ideia! Talvez uma parte da nave ainda consiga... Sem monstros gigantes! Barra limpa! Eu tô é sorpreso que ninguém tenha defenado! A Boutris não sobrevive a este planeta! Ele tem razão! Já é difícil pousar aqui! Imagina basculhar a superfície atrás de peças! Olha só isso, parece que aqui tem uma daquelas bancadas antigas! Não me surpreende! Quem sabe alguém tava tentando consertar o bombardeio! processos... Tá, Rock! Bora ver se esse troço ainda funciona! Tá, beleza! Só acho bom não ser atacado por nenhum monstro! Em tempo reto. Acabando. Calma. Acabei. Então, como está aí? Esperando você para podermos escalar este aparato. Ah, certo. Estou começando a me perguntar se devia ser eu a usar o visor maneiro. Não confiaria em nada do que você diz. Desta vez estamos de acordo. Prefiro a incompetência de Peter Quill às mentiras do voedor. Namora, até que ponto você consegue subir? Vamos descobrir. Está apreciando este momento, assassina? Que momento? Está diante do túmulo de seus inimigos. A tropa nova não era minha inimiga, Drax. Era inimiga do meu pai. Está vendo algo outro aí em cima? Estou vendo um reator imundo. Acho que alguns tiros conseguem derrubar ele. Essa belezinha vai ser a nossa chave para subir. De um jeito ou de outro. Isso não é belo nem é uma chave. É um reator. Oh, por favor! Drax, carregar isso não deve ser um problema para você, né? Não é. Assim como a poderosa Lady Hellbender, eu sou o vigoroso. Esta unidade é tremendamente pesada. Eu pensei que você fosse excepcionalmente vigoroso. E agora, Peter Quill? Você pode subir ali agora, Gamora? Deve levar só um segundo. Isso me traz lembranças. Impressionante. Pinto, boletinha. Bela trabalhinha aqui. Ajudei com o incentivo. Beleza. Copas das árvores escorregadinhas, aí vamos nós. Olha, eu admiro o compromisso da nossa equipe com a segurança. Não temos compromisso com a segurança? Não é. Também não é assim. Uma coisa é certa. Jamais teríamos realizado a tarefa sem a ajuda da assassina. O Drago está mesmo elogiando a Gamora? Estou dando crédito a quem merece. Até que enfim. Todos nós sabemos que a Gamora é super legal e muito útil. E ela ainda não tentou nos matar. Por que você nunca me dá crédito por nada? Como ele disse, ele dá crédito a quem merece. Cara, eu não sabia que o Seclar foi tão disputado nessa guerra. Todo lugar foi disputado na guerra. Ah, certo. Mas eu ainda acho estranho disputarem um ponto no pedido que nem esse. Não tem nenhuma importância estratégica. Às vezes se luta por alto. Às vezes é coincidência a luta acontecer acima de alto. O Seclar tem importância mítica. É o largo, a raiva. Não tem importância. É. Pelo menos a Tempestade não tá mais tão ruim. Aí está! A fortaleza de Lady Halter. Ela ficou maior, com toda certeza. Ah! Ela não ficou maior. Nós estamos nos aproximando. Valeu, traz! O que foi que o capitão de extração se meteu? Se eles nos chamarem, eu te digo. Ai, nossa. Gente, tem um monte de lixo super incrível aqui no chão. É muito interessante. Bora enviar a mão todo mundo junto. Eu consigo te ouvir. Eu consigo te ouvir. Ah, é, gente. Nós somos uma equipe. Vamos trabalhar juntos. Blá, 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 blá. Parece que dá pra descer por aqui. Will, você tem que ver essa nave. Vejam a fúgia de Lady Halbender. Até mesmo o Chitauri a temia. Eles não teriam muita gente na época. Essa é uma daquelas coisas. Vamos lá! O que eles vão ter nós? Gospeto! Pessoal? Talvez seja melhor vocês esperarem pra descer. Mas por que isso é tão fundo, hein? Adolados, rapazes. Você acha? Filho da Flark! Pega! A espada não vai funcionar. Procure uma corda. Isso! E rápido! Onde vou arrumar uma corda? Sei lá, eu tô afundando na geleca aqui. Meu! Alguma coisa! De por quê? Flark! 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 O que você fez? Bruxaria. Flark! 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 Alguém tira ele de lá! Pode explicar o que aconteceu? Não sei. Minhas pistolas... Ah, isso só aconteceu uma vez antes, quando eu era criança. Não foi de propósito. Típico da tecnologia espartói. Quando acha que já viu de tudo, essa porcaria surpreende. Dá pra deixar as armas em baixo? Ai, Will, eu só quero ver como funciona. Do contrário, pode ser até magia. Ou bruxaria. Rapazes... Ou conexões neurais e algum tipo de nanoliga metamórfica. Ou bruxaria. Lá vamos nós de novo. Ah, cubo de gênero de dançã! Show! Fico muito feliz com você e pelas suas armas, Will. E aí, vai! Querê? Quase! Sem dúvida! Ah, vui! Ah, vui! Fico muito feliz! Seu filho vai ser arqueado. Não é isso, não é isso. Será que caímos na ponta e a vida de um copo? Não é isso, eu vou morrer com o que foda. Gente, chega aqui! Já podia ter acabado, traidora, se deixasse a surra comigo. Tenho culpa se você é mais lerdo que minha espada. Vocês são dois lerdos, aposto 50 unidades que eu e o Groot atropelamos todo mundo. Opa, 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 galera! Vocês ficam dizendo que são melhores que os outros? Parece até competição de reality show em que os perdedores são eliminados. Bom, tudo o que aqueles otários querem é eliminar a gente. Então, se a gente não dançar junto, essa luta vai ser um fiasco. Quem tá comigo? Estou com você, Peter Will. De surpresa, é mais legal. Um problema de cada vez. Vamos lá! Estamos perto, mas vamos precisar chegar lá em cima. Acho que dá pra passar por cima dele. Bem, 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 dá uma estrela de ouro pra eles. Agora descobri como fazia pra escalar isso. Estrelas são feitas de hidrogênio, não ouro. De ouro seria um planetóide. Será que no meio desse monte de sucata a gente consegue algo útil? Mal tem energia. Será que dá pra puxar os canhões na marra? Eles serviriam de degraus pra subir. Pode dar certo. Drax, você acha que consegue puxar o canhão? Vou tentar. Ele é mais resistente do que esperado. Agora, porém? Impressionante, Peter Will. Agora a gente precisa do próximo. Groot, você consegue enfiar um braço aí? Eu sou muito. Eu que devia fazer isso? Gamora, você alcança a guerra? Aquele canhão? Alcanço, mas não vou conseguir puxar ele se é isso que você quer. Gamora, você acha que consegue entrar naquela abertura? Meus ombros são largos. Pena que não tem ninguém molinho e pequeno na equipe. Uma pena. Huck, eu preciso que você entre naquele buraquinho ali e tente afrouxar a arma por dentro da nave. Como é? Naves Chitauri? Sem de armadilhas e mecanismos letais. Mas você adora essas coisas. Ah, tem ração. Eu adoro. Eu sempre quis ver um bom parteiro dos incestos por dentro. Tá bom. Ah, que pedor é esse? Isso é... Ai, Flark. Tá tudo bem com você, Rock? Encontrei a tripulação. Acho que nem os vermes querem comer Chitauri morro. Rock. Relaxa. Eu só preciso redirecionar um pouco que sobrou de energia para o canhão e aí... Nada. Quer saber? Esse Flark vai explodir tudo. O quê? Espera aí. Pense num monte de armadilhas e... Ah, olha só isso. Ele deve ter conseguido disparar o motor. Rock, você também? Oh, eu também fiquei inteiro. Pronto. Agora dá pra subir. Ok, Rock. Manda ver. Não. Gamora, dá pra você abrir um caminho no entulho? Claro. Ah, ela é uma gigante agora? Dizem que Lady Hellbender tem 50 cabeças de altura. Isso não quer dizer nada. Depende da cabeça. Já vi um Rijeliano? Sim. A cabeça deles é ridícula. Ah, cara. Outro tentáculo letal. Cuidado. Pode estar se fazendo de morto. Por que ele não ataca? Pode estar morto. O Tuca pra descobrir. Muito bem. Espera. E se ele estiver dormindo? É melhor não acordar ele. Meu último ponto. É, deve ter um montão de feiura na outra ponta desse tentáculo. Esse monstro tá irritado. Bom, pelo menos foi embora. Voltou para sua progenitora, Lady Hellbender. Ah. É, eu duvido muito, Drax. Fico feliz que a gente saiba pra onde ir, mas o caminho tem mais buracos que um arco de trás de Ana. Não teríamos de passar pelas vendas se as pontes estivessem estendidas. Não teria problema se a gente tivesse ido pelo lado esquerdo. Aí, você acha que eles parecem um monte de rockzinhos tentando fugir da chuva? Eu sou um ponto. Você é agente fina, Groot. Eu sou um ponto. Queria te perguntar uma coisa. Você conhece o Rock há muito mais tempo que eu. Eu sou um ponto. Você sabe como ele é meio... Imprevisível. Temperamental, digamos. Agressivo. Eu sou um ponto. O que eu queria saber é... Você acha que ele consegue seguir o plano? Eu sou um ponto. Vou encarar como um sim. Beleza. Valeu, cara. Drax, tira um pouquinho pra direita. Por quê? A sua bundona me protege do vento. Permito que se proteja com o meu traseiro. Valeu. Onde vocês estavam? Avaliação profissional. E como foi? Isso é confidencial. Qual é? Por que a ponte sempre está do lado errado? Eu insisto em arremessarmos o animal sim. E eu insisto em poder empurrar o marombo do penhado. Conquife. O céu! Você está morto! Está morto! Quantas vezes vou ter que falar. A gente não vai arremessar o rock. Ridículo. Preferem nos atrasar a ferir os sentimentos do animal? Alguma vez ele fez isso por nós? Larga ele. Que isso lhe sirva de lição, Moenor. Ah, eu vou te mostrar o que é uma lição. Parem com isso, galera. Temos que ser profissionais. Isso está abaixo do nosso nível. Não do meu. O que não é profissional é sermos detidos por um mecanismo do Chitauri. Então parem de perder tempo discutindo. Vamos atravessar de outro jeito. Atenção para buracos, cavernas ou fendas, galera. Acho que já ouvi você dizer isso antes. Só que em outro contexto. Pessoal, tem uma passagem aqui. É profunda. Parece promissor. É apertado para a defesa caso algo nos ataque. Não vamos passar muito tempo aqui. Alguém está vendo uma passagem? A gente abre, se precisar. Só eu estou sentindo esse cheiro. É um fedor horrível aqui. Sei. Cheiro podre. De onde está vindo isso? Ah, mas que flaco. Não vou falar. Nem respirar. Vocês já viram levar minhas ideias, mas a sério. Eu tenho um deles... Acho que o fedor está vindo daquela parede. Deve ter alguma coisa atrás dela. Será que caçadores de monstros têm algum uniforme? Ou um sindicato? Algum estilo definido, pelo menos? Eles se adornam com as presas e dentes de suas vítimas. É, eu não vou vestir isso. Apesar de gostar de cadeiras. As roupas deles são cheias de furos, rasgadas pelas pernas que elas caçam. Hum, então o frio já está no espelho. A fortaleza é nessa direção? Eu sei. Só estou explorando um pouco. A gente já não explorou o suficiente? Ele está falando impórtico. Explorando significa que ele foi na direção errada. Mas é cabeçudo demais para admitir. Nesse caso, o frio é o maior explorador que eu já conheci. A gente acredita em você, parceiro. Acredita em quê? Ele diz que o solo aqui é meio rico em nutrientes vegetais. Ele está tendo um barato só de caminhar nele. Tomara que aquela criatura sem bunda não tenha ido chamar a mamãe. Fiquei desportando a cabeça. Pelo menos decepuei um membro. Você fez o quê? Aí, deixei um fio, todo machucado. Está tudo bem, Peter? Tudo. Estou só transformando água em gelo, sabe? Até a chance. Ele quer saber como as armas do frio conseguem fazer gelo do nada. Você não faz a menor ideia, né? Ele não me deixa desmontar as armas para descobrir. Eu escuto cristais. Não, mentira. Eu acho que dá para ver a minha casa daqui. O que você está fazendo aí em cima? Sou um explorador. Estou explorando. Pelo visto, a gente... Tem que seguir na direção da fortaleza. Não para o outro lado. Excelente, Felipe. Este lugar lembra do meu planeta natal em vários aspectos. Coinha, assim é? Catar não é para ajudar. Os catatianos têm que lutar pela sobrevivência contra o clima brutal e predaturas. Agora entendi o seu respeito por Lady Hellbanger. Ela sobreviveu a um lugar assim. E ainda o conquistou. E ainda o que você está levando, no te Machi? Tchau. O que é isso? 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 As máquinas de gelo do Quill? Elas são versáteis. Pode ser, mas meu canhãozinho da morte ainda tem 17 mil configurações diferentes pra matar. Ah, por exemplo? Citando alguns. Matar, matar com gosto, matar rápido, matar em área, matar com longo alcance, matar em massa, ah, matar feio, matar limpo também, mas esse eu não testei. Alguém sabe como é o temperamento da Lady Hellbender? Dizem que ela... Alguém além do Drax? Ouvi dizer que ela é justa, mas aterrorizante. Interprete como quiser. Acho que temos margem pra negociar, a não ser que ela decida nos matar. É, com certeza tem uma coisa nojenta aqui atrás. Drax, você consegue quebrar a parede fedida com aquilo? Acho que vou me arre... Que fragrância perturbadora. Você primeiro. Parece aquela vez que o Krut vomitou. Krut vomitou. Estou contraindo todos os meus orifícios. Ok, meio estranho isso. Oi? Alguém aí? Ok, o meu coração... Até parou. Por que Lady Hellbender prenderia esta criatura? Ah, porque ela é irritante demais? Talvez seja comida. Essa coisa é comida? Sim, comida de monstro. Qual será o gosto? Peter. Podemos usar isso. Comida de monstro? A jaula. Precisamos da jaula. Se a gente entrar na fortaleza com o nosso monstro ao nosso lado, vamos ser alvos de chacota. Por que está sussurrando? Gamora acha que a nossa encenação vai ser mais convencente com uma jaula de verdade. O único problema é que tem um monstro espumando dentro dela. Soltem a pele, eu me livro dela. Porque isso deu muito certo da última vez. Precisamos de um plano de ataque. Isso. Idealmente um... que garanta minha segurança como líder. Ah, o Toninho não tomou. Você podia conservá-los! A gente vai fazer eles provarem o próprio veneno? Só assim, só ouvir isso! Vou pejorar sua cabeça, tem grande dele. Evita bom, que esteja na cabra, só de foco! O que é isso? 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 Minha imensa turma permanece no deserto de eslada. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Calma! Ajuda eles! Eu só tô caçando um tiro no meu tiro! Calma com eles! Estou indívida com você! Calma! Prevale-se para todos! Calma! Vou matar! Mais! Venham lutar, bestas! Você vem comigo! Vamos logo! Primeiro chuva, depois gelecas, depois um túnel gosmento e fedido! E agora esses monstros! Eu odeio esse planeta! Você odeia tudo, Rock! É verdade, mas especialmente a parte do túnel de gosmento e fedido! Coceira no meu pelo é o meu limite! Estamos excepcionalmente fétidos! É muito pior que de gosmume! Eu juro, Will! É a última vez que eu me meto em cocô de pedra por sua causa! Eu juro muito! Ou cocô de fungo! Tanto faz! Aí! Eu passei pela mesma bosta que vocês e tô todo cheiroso! Então tá bom! É meu perfume sensual de herói! Apesado aí, Quill? Surpreendentemente leve! Se colocarmos o monstro aí, ele vai encolher também? Não! Ele seria comprimido pela jaula até virar um bolo de trigo! Gostei! Não dá ideia, não! Veja o Groot! O Groot disse pra gente ver com umas coisas do estalto! Tchau! 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 Quando é que a gente também vai ganhar botas a jato? Só depois de um treinamento especial de anos pra usar essas botas! Você fez anos de aulas de botas a jato? Não! Mas o cara de quem eu roubei fez! Você roubou as botas? Ele tava morto! Voou num ventilador de teto! Gamora! Alguma ideia do que fazer aqui? Eu fico na retaguarda! Não foi isso que eu quis dizer! Groot! Viver uma ponte aqui! A fortaleza fica do outro lado do penhasco! Não sei tanto! Não sei que marco não existe estrada, não! Eu acho que é por aqui, mas eu não tô vendo um jeito fácil de chegar lá! Se fosse fácil, não valeria a pena! Pra você, amo coisas fáceis! E aí, o que a gente faz se der tudo errado com a Lady Hell? Você está contra a rainha dos monstros? Ela seria uma adversária por me dar pra mim! Lady Hellbanger não é uma adversária! Se tudo der certo, ela vai ser nossa parceira de negócios! E se tudo der errado? Aí, vamos saber que deveríamos ter vendido o Groot! Tem alguém na linha de sucessão sem Lady Hellbanger? Tem alguém na linha de sucessão sem Lady Hellbanger? Vender sofrer um acidente? Talvez ela seja imortal! Ninguém é imortal! Nem a própria morte! Não acredito que disse isso sem rir! Olha o picolé! Uau! Eu posso tentar congelar alguma coisa? Não! Ah, estraga prazeres! Se a ideia é negociar com a rainha dos monstros, quanto vamos pedir pelo nosso monstro? 395 milhões de unidades! Margem de erro de dois! Uma pra cada pelo desse corpinho aqui! Você contou seus pelos? Isso é bizarro! Bom! Pelo menos eu tenho um pelo pra contar! Dá pra cortar, Gamma? Não faz nada! O que a árvore disse? Ah, ele disse que essa umidade toda faz bem e faz a gente crescer! Ah, no seu caso é improvável! O Groot tem razão! É importante a ficarmos hidratados! Não tanto assim! Tem! Uau! Essa entra no meu top 10 de portalesas! Você disse que o monstro da noite de quarentena era raro? Tivem o rebanho inteiro deles? Então foi perda de tempo. Quase morremos por nada. E fomos presos. Foi divertido. Foi moderadamente agradável. Agora a gente tem uma bomba relógio na nave e deve dinheiro para os policiais. Tudo por causa de uma fonte ruim. A gente não tem um minuto de paz. Tem sempre algum monstro gosmento ou policiais espaciais bravos ou uma nave explodindo do nada. E o clima está sempre horrível. Está mesmo. Eu estou molhado, faminto e furioso. Mas caramba, depois de tudo que a gente passou, eu quero fechar negócio. Então, vou entrar naquele palácio ridículo de majestoso e tentar de tudo para vender um dos valiosos membros da minha equipe. Acho que a gente merece essa chance. Eu sou o Kutu. Anseio por ver a rainha dos monstros. Não, não, não. O que é isso? 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 O que é isso?